Deixa eu voltar aqui em um outro aqui, por exemplo, ó. Esse outro aqui, ó, tem um objetivo. Analisar as modalidades de tecnologia de inclusão que exerce maior influência. Então eu vou voltar meus capítulos pra isso aqui. Que inclusive o monográfico vai colocar aqui nos seus capítulos, ó. Entendeu? Quando você responder a proposta de pesquisa aqui, tá, essas perguntinhas aqui, e eu volto a dizer, pessoal, sempre falo, não existe a resposta certa. É um chute mesmo que você vai dar aqui, tá? Porque não existe uma pesquisa aí, isso não existe a resposta pra essa pergunta. São possíveis perguntas que o seu orientador pode perguntar, né? Lá na banca, inclusive. Aí você, com o que você conseguir responder aqui, avança, né? Aí, você vai vir aqui, vai ter uma sugestão de capítulos, igual ele teve aqui, não se preocupe com isso no momento. Aí você vai vir em problemática, você vai procurar uma problemática que você acha bonitinha, que acha que mais... mais é de fala sobre o que você quer, aí você vai vir em elementos. Quando você chegar aqui em elementos, aqui que tá o detalhe. Aqui você vai conseguir, no objetivo geral, saber qual o seu objetivo. Meu objetivo aqui, ó, é classificar as barreiras de reprovação do município, entendeu? Então, você vai focar nos capítulos voltados pra isso. Perfeito. Deixa eu voltar aqui em um outro aqui, por exemplo, ó. Esse outro aqui, ó, tem o objetivo. Analisar as modalidades de tecnologia de inclusão que exerce maior influência. Então, eu vou voltar meus capítulos pra isso aqui. Eu vou voltar meus capítulos pra escola de todos os níveis, impactos de contribuições, que, inclusive, o monográfico vai colocar aqui nos seus capítulos, ó. Entendeu? Através dessas perguntas que o monográfico expõe pra mim, eu procuro algum artigo sobre essa informação pra fazer a leitura e pra poder escrever alguma coisa? Não. Agora não. O momento que você vai fazer isso, ó, primeiro passo, você vai responder essas caixinhas aqui, certo? Certo. Depois, você vai clicar no botão avançar. Ele vai te sugerir esses capítulos, tá? No momento, não vai fazer nada. Você vai avançar. Aqui você vai ver como ele tá, porque às vezes o orientador pede, aqui é só pra você copiar e mandar pro seu orientador. Avança. Aí aqui você tem mais uma etapa. Você precisa escolher uma problemática que você goste, né? Entendi. E aí você avança. Você vai ver tudo aqui, como que vai ser seu objetivo, seu problema. Avança. Isso aqui é pra compromisso com a sua aprovação. Eu não posso falar garantia de aprovação, que é contra a lei. Eu posso falar que eu tenho compromisso com a sua aprovação. E é o único software que tem esse compromisso. Eu vou avançar de novo e vou clicar no tipo de trabalho que eu vou fazer. Você vai fazer qual o trabalho mesmo? É a ética da filosofia estoica. O tipo. É artigo... É tipo artigo que ele pediu. Isso, você vai clicar. 25 páginas. Quantas páginas? 25 páginas. Então, o seu é esse aqui, ó. Artigo científico, paper, até 30 páginas, tá vendo? Sim. Aí você vai clicar aqui em criar. Quando você clicar em criar, ele vai abrir uma telinha bem assim, ó. Ele vai criar, porque isso aqui já é de teste. Eu já mexi aqui. Aqueles capítulos vão aparecer aqui, tá vendo? Pra você. Deixa eu pegar o do Eduardo aqui. Vai aparecer os capítulos assim. Aí você vai olhar os que têm mais ligação. Aí você vai lembrar de quê? Lá do objetivo geral, lembra? Sim, entendi. Você vai lembrar do objetivo geral. Vai lá no objetivo geral. Os elementos. Isso. As suas variáveis vão ficar aqui. O monográfico, vamos colocá-las no objetivo geral. E, na verdade, ela tá bem mais fácil de encontrar no problema, tá? Eu tô falando do objetivo geral aqui, mas é porque eu acho que é mais fácil entender pelo objetivo geral. Tá? Analisar as modalidades. Você sabe bem o que é, né? Aqui é uma pergunta. Ainda tem uma resposta. Já o objetivo não. Ele já disse o que é, né? Aí, você vai clicar aqui em organizar. Vai deletar o que você acha que não tem necessidade. Vai deixar quatro ou cinco. Já vai ser suficiente pra bater as suas 30 páginas, né? E aí, agora, vamos supor que você vai falar sobre contextualizando o movimento estoico. Certo? Certo. Tá vendo? Certo? Certo indireto. Certo indireto. Você vai precisar vir aqui na consulta de livros do monográfico, só clica aqui. E você vai buscar aqui. Introdução. Apresentar o tema. Apresentar o tema estoicismo. Estoicismo. Isso. Por exemplo. Você pode buscar aqui na inteligência artificial. Você pode buscar outras literatórias. Estoicismo. Filosofia da prática. Pereriparoro. Se ele fornecer alguma referência pra você aqui, tá vendo? Já contemporânea. Tá vendo? Você busca. Você cita. São referências contemporâneas. E aí, depois, você pode buscar umas referências de livros que você deve ter por aí, não é? Sim. Tem bastante, Jérgio. Quanto? Tem um pedido aqui. Isso. Aí você vai lá. Cadê? Onde que eu tava? Isso. Aqui eu vou ter um monte de forma de busca aqui, tá? Pode buscar ali. Pode buscar um monte de coisa aqui. Eu deixo aqui pra vocês. Já selecionadas. Seguras, né? Fontes seguras. E aí você vai escrever esse parágrafo aqui, ó. Tá vendo? Tchau. 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 Tchau.